Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Paulo Mede. Assim fica fácil, bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. Goutinho. Chutou fraco no meio do gol, vai perder o quê? Perdeu o pênalti, pô. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador, pela cobrança. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor, do que mérito do goleiro que fez a defesa. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Pênalti não é a loteria, mas é muita tranquilidade, foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas aqui não tira o mérito do goleiro. 120 minutos para perder nos pênaltis. Dói demais. Estão encerradas as transmissões desta noite. Paulo, muito obrigado por ter me ajudado e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado.